Bom dia, xixi de motoca. Hoje tem show da Rosalia. Esse é o meu primeiro vlog. Tô tremendo demais. Deixa eu botar aqui. Hoje tem show da Rosalia. Acabei de acordar. Não vou falar que eu acabei de acordar. Vai, tô fazendo uma pose. Já tô acordado faz um tempo porque eu estou trabalhando. Trabalhando no Twitter. A minha chefe vendo isso, corta. Enfim, fui credenciado pro show da Rosalia pelo portal Nation Pop. Tô indo como imprensa, gata. Te liga? Enfim, fui credenciado pro show da Rosalia pelo portal Nation Pop. Que pra quem não conhece, é um portal de notícias sobre o entretenimento. Então, séries, filmes, música. Em breve eu falo mais sobre isso porque eu ainda tô meio sonolento. Mas eu tô indo a bastante eventos fazer coberturas pelo Nation Pop. E hoje tá sendo um deles. Eu tô muito feliz. Mas eu tô com muito sono. Muito sono mesmo. Preocupado porque eu não sei gravar vlog. Vou sozinho, tá? Tenho nervosismo de ir nas coisas sozinho. Eu tenho um amigo pra ir comigo. Vou chegar lá sozinho. Vou pedir informação sozinho. E tá tudo bem, gente. Não vamos choramingar, né? Eu sou um adulto de barba na cara. Mas é isso. Agora são as dez e meia. Eu preciso descer pra comprar alguma coisa pra comer de café da manhã. Ou almoçar. Não sei. Tô uma tentação desde que eu mudei pra esse prédio novo. E tem um McDonald's na esquina da minha casa. Me perdoem, tá? Qualquer erro de vlog. Pelo amor de Deus, não encasquem com falas, posicionamento de câmera, conteúdo. Porque eu não sei gravar. Eu gravei um vlog na minha vida inteira. Como tem muito show agora no final de 2022, no segundo semestre, pra eu ir, eu resolvi gravar uns vlogs. Não sei. Me aventurar, né? Mostrar um pouco da minha aventura. Já que eu não vou com ninguém no show, por que não compartilhar com quem quiser ver na internet? Mas enfim. Não sei que horas eu vou sair de casa. Hoje eu vou sair do trabalho mais cedo. Gente, a minha cara pedindo pra minha chefe. Posso sair mais cedo? Tenho que ir no show da Rosalie. Tá lá até... umas seis, digamos assim. Não sei. Acho que é um horário bom. porque os portões abrem às sete e meia. E eu não entendi, mas pelo jeito o portão que eu vou entrar é diferente. Sei lá. Mas eu também não sei. Tipo, me falaram que é no estacionamento do Espaço Unimédio. Só que o estacionamento de lá é no... Tipo, tem que cortar a fila pra... Eu não sei. Eu tô muito nervoso. Fãs da Rosalie, pelo amor de Deus. Por hora, essas são as informações. Em breve volto com mais coisas. Nossa, tô vivendo igual um morcego aqui. Tudo escuro. Mesmo tendo de dia. Ai, só por Deus. Enfim, me toquei que eu não me apresentei. Não falei nada de mim, então. Uma breve introdução. Eu sou o Noah. E aqui no meu canal eu falo sobre música pop. Eu geralmente falo sobre eras, cantoras, curiosidades de artistas. Mas hoje eu tô apostando no vlog. Não sei. Uma experiência diferente pra mim. E eu tô indo no show da Rosalie graças ao portal Nation Pop. Tô muito feliz por essa oportunidade de credenciamento. Porque no show da Rosalie era um show que eu tava querendo muito ir. Mas não me sobrou dinheiro. Não me teve dinheiro, na verdade. Pra eu comprar o ingresso. Então, tava aproximando a data. Já tava naquela depressão. Já eu não vou. Mas surgiu essa oportunidade. E eu agradeço muito ao portal. Pra quem não conhece, o Nation Pop é um portal de entretenimento. De séries, de filmes, de música. E eu sou colunista de lá. Então, eu fui credenciado pro show da Rosalie. E é isso. Acessem o site. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Tem como ver as matérias que eu já postei também pra quem tiver curiosidade. Agradeço muito ao Nation Pop. Muito, muito, muito. Porque isso não estaria sendo possível sem eles. Então, obrigado Gabe e toda a equipe por estarem me mandando pra esse show. Agora eu vou me arrumar e partiu. Meu pai amado, eu tô muito atrasado. Muita misericórdia. Tô muito atrasado. Simplesmente sumi. Sumi. Aparecer agora. Tá, vou deixar raciocinar. Eu tô numa dúvida eterna. Se eu vou de boné ou sem boné. Calma. De boné. Sem boné. Eu acho que eu vou de boné, gente. Acho que eu vou assim mesmo. Ai, catamami. Olha as coisas. Tudo bagunçado, meu pai. Eu acho que eu vou assim. Não sei. São, acho que, cinco horas agora. Tô até eufórico. Eu comecei a correr aqui com as coisas. Eu tava trabalhando ainda. Saí, tipo, voando. E agora partiu Rosalinha, né? Terminar de fazer algumas outras coisas aqui. E vou voando pra lá. Ah! Botamami. 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 Eu acho que eu vou levar uma uma jaquetuxa. Essa aqui. Pra combinar com o meu jeans. Porque tá fazendo muito frio aqui em São Paulo. E não tem a mínima condição de eu voltar tarde da noite. Ô, cacete. Sem uma blusinha. Então vai ter que ser. Ai, xixi. Eu tô tão atordoado. Faz tanto tempo que eu não vou em show, assim, tipo show solo, sabe? Os últimos que eu fui foram tudo festival. Tô muito reflexivo. Tô nervoso. Eu tenho medo de dar tudo errado. Eu já não consegui entrar. Tenho medo da barra funda. Terá no elevador. Eu acho que eu vou ser a única pessoa com o anoitecer de óculos de sol. Mas, gente, autoestima não tá boa. Não tá nada boa. Ó a roupinha do gato. Ah, meu Deus. Eita, como só uso a camisa maior que o corpo. Bem maior. Eu bem parei aqui no Carrefour pra pegar uma água e tô arrependido de não ter trazido minha jaqueta. Porque eu não falei, mas eu desisti. Muita coisa pra carregar. Morro de vergonha de gravar em público. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Ah! Vim bem aqui no cantinho singelo falar. Tô cansado e preocupado com com essa água aqui. Porque eu sinto muita vontade no banheiro o tempo todo. E preocupadíssimo porque eu não sei o que farei se eu sentir vontade no banheiro lá. Eu vou ter que ficar duas horas em pé. Muito reflexivo aqui. Gatas, meu maior medo na real chega aqui na Marrapunda. Atualizando. Meu maior medo na real é tipo, eu acho que esse portão é no meio das pessoas. Tipo assim, eu vou ter que atravessar as pessoas. E se eu não tiver segurança lá? E se as pessoas gritarem comigo? Ai, ó. Ó a doença aqui. Eu sou maluca. Cheguei. Gente, tá simplesmente de noite. Quer dizer, não parece que tá, mas tá bem escuro. Não adiantou nada eu ter vindo de óculos. Essa é a vida. Achei o portão. Não teve caos, não teve caô. É bem aqui. Estacionamento. Graças a Deus não tem que passar no meio das pessoas. Mas eu vou dar um jeito de filmar a fila aí pra vocês. Eu morro de medo de tirar meu celular pro alto aqui. Mas vai assim mesmo. Tem uma senhorinha parada bem ali. É do lado dela que eu vou pra poder gravar. Ai, que frio, que frio, que frio. Ó, a fila tá ali. Não sei até onde vai. Mas aí a galera anda tudo. Isso daqui, aqui é a entrada. Meu portão é lá. E eu tô com muito frio, então é pra lá que eu vou voltar. Também tô com medo aqui de ficar com esse celular por alto. Quem matou, mami? A na na sã da mami? Aaaaaaah. Mami? Tô me aguentando de frio. Não tô. Não tá dando. Não tá dando. Não devia ter comprado essa água, devia ter passado sede mesmo. Não sei o que é pior na real. Você passar sede ou tomar água e ficar com vontade de mijar e não ter onde mijar. Sentindo emoções. Já tá aqui, viu? Dez minutos pra abrir. Sigo aqui. Nesse frio. Gente, tanta gente estilosa passada. Vim tão simplinha perto das pessoas aqui. Me sentindo mal vestido. Matou, mami. Matou, mami. Matou, mami. Eu tenho que fazer as matérias depois pra pegar a licenciatura. Não existe opção de ficar fazendo só licenciatura, tá? É que eu tenho que ir lá e depois licenciatura. Por mim, tudo bem, porque eu sei o que eu queria fazer mesmo. Mas, tipo, é um tempo maior. Entrei! Bem perto. Galera correndo ali. Mari! Mari! Boa, Maria! Boa, Maria! Boa, Maria! O que somos do mundo, do calor, da vibração, do agir, do abraço apertado, dos olhos cheios de lágrimas. Seja que todos bem-vindos ao Espaço Unibed. Ó, com os quebrados, falta dez minutos. Ai ai, Miro Rosi. Ai ai, meu nome. O que é isso? 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 O que é isso?